O piso começou a lagar embaixo, e daí a gente teve que conseguir caixa d'água para poder salvar as crianças. Nós esforçamos mais outras crianças. Aí botamos eles dentro da caixa d'água e empurramos até onde dá, esperando o barco vir para poder pegar as crianças. Aí eles vieram e nós conseguimos colocar bastante criança dentro. Daí eu fui no barco para cuidar de todas as crianças, porque os pais estavam largando lá, porque aí o barco quase virou. E aí começou a enxergar. Daí eu falei para as crianças, fecha o olho e vou morar. Aí eles todos oraram. Foi lindo a senhora. Todos oraram, chorando. E eu tive que ficar firme e forte. Não adianta, né? Eu tinha que ser ali a força deles, né? Qual que é o sentimento que você está, de verdade, dentro para fora, com tudo que aconteceu? De dor. Muita dor. Meu pai morreu e eu fiquei... Dentro da casa a senhora perdeu tudo. Não sobrou nada. Nem documento, nada. Comer para a senhora. Para a senhora. Nós, amigos do bem, nós íamos aqui hoje trazer um pouco de solidariedade, de carinho, de amor e dizer que vocês não estão sozinhos. Assim como Deus, você tenha certeza que Deus está todos os dias presente para você, renovando, fortalecendo, dando força, esperança e fé. E tudo isso vai passar. Você tenha certeza disso. Bom, Deus abençoe a sua vida. Dá uma olhadinha o carinho. Olha o amor com que eles tratam, cada coisa com que é tratado aqui. Veja bem esses voluntários trabalhando com tanto carinho, com tanto amor, tanta gente aqui, muitas, muitas horas. Música Amém.